O Colégio Amazonense Dom Pedro II, mais conhecido como Estadual, vai completar 147 anos no próximo dia 5. Para comemorar, a tradicional instituição está realizando a Exposição Ginasianos, que vai mostrar ao público parte do rico acervo que estava escondido nos porões daquele prédio quase bicentenário. A exposição é fruto do projeto Colégio Amazonense Dom Pedro II, Memória, Patrimônio e Fontes Históricas, do historiador Hélio Dantas, no qual relíquias a partir do ano de 1890 até 2000, como livros de portaria, atas, ofícios, boletins escolares e circulares, ganharam vida finalmente para o público. A exposição é muito importante para marcar o fato de que o colégio tem uma importância não somente para a história da educação do Amazonas, mas especificamente da história como um todo da cidade e do estado, pelas personalidades políticas, do mundo artístico que por aqui estudaram. E também considero importante para que seja sempre resgatada essa memória, essa lembrança, inclusive para as novas gerações. Todos os alunos que estudam aqui consideram muito importante que eles valorizem, saibam em que instituição estão estudando. Em que estágio está o projeto de recuperação desse acervo aqui do colégio? Nós começamos numa primeira fase, que foi a retirada dessa documentação, onde ela se encontrava no porão, levamos para uma sala provisória, ainda no subsolo da escola, e foi lá que a gente fez boa parte do trabalho de higienização inicial, limpeza, substituição de caixas que já estavam muito danificadas. Recentemente, no início do ano, a gente passou para a segunda fase, quando nos foi concedida essa sala no primeiro pavimento. E a meta final é disponibilizar a documentação para os pesquisadores interessados da comunidade realizarem pesquisas e também para atender as necessidades da própria escola na forma de um centro de documentação, devidamente organizado, com atendimento, uma base de dados de acesso para consulta. A gente está encaminhando para até dezembro entregar essa segunda fase.